E aí, tudo bem? Tudo bom? E o vô? Tá bom. Tá bem? Tá. Como é que ficou o fundo lá? É? É mesmo, vô? Achou mais escorpião? Aonde achou? Ah lá. Matou já? Oi. Bom dia. O que? Já deu uma notícia já? Não, ainda não. Vai dar notícia agora. Mais dois escorpião? Que benção, hein? Olha só, gente. Tá vendo? Ali, vô? Muito bom. Vô, vô. Ó. Você vai ver hoje à tarde. Eu acho que vai ser hoje à tarde. Vai tirar esse forro daqui, ó. Esse negócio daqui, ó. Vai? Tá cheio de morcego. Bosta de morcego. Escorpião. Tá cheio. É, mas vai jogar tudo fora, viu? Tá bom. Vô, vô. Ó. Entra aqui no quartinho aqui. Entra aqui. O que que tem no quartinho? Entra ali. Ó, o que ele deixou foi a lâmpada acesa. É, entra. Se não vem aqui, ó. Entra. Olha aqui. Ai, mas tá tudo enorme, Caio. O que que você achou? Não, tá tudo bem. Ficou. Ó. É? Fala pra mim. Ficou melhor ou não? É lógico que ficou. Ah, olha isso. Entendeu? Apesar que tem que pôr coisa aqui dentro ainda também, né? Sim. E olha, tá tudo vazio, você tá pensando. Quantas coisas que cabem aqui ainda, olha. 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 Agora me fala, ó. E quantas coisas que não prestava e tava aqui ocupando espaço. Ocupando lugar. É. E outra coisa, ó. Cuidado aqui. Mas era uma massinha aqui, ó. Outra coisa. Correndo o risco de alguém ser picado por escorpião. Cidado. É. Entendeu? Ó. Deixa eu falar pra você. Ó. Nessas madeiras aí. Aí debaixo dessas madeiras. Tá cheio de escorpião também. Tá cheio. Que estivesse cheio de noite, ele tava andando por aqui, ó. É. 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 Você toma jeito, seu veinho. Graças a Deus, gente. Tamo dando uma geral bem bacana aqui em tudo, ó. E logo, logo, nós vamos reconstruir esse espaço. Se Deus quiser. Ele quer, viu. Nós vamos reconstruir isso daqui. Vai ter um espaço bem gostoso aqui no fundo. Pra nossa família. Fruto de tudo isso que a gente vem fazendo. Do nosso trabalho. Dos nossos desafios. Tudo tem a sua hora certa. É com o maior prazer. Com o maior amor. Que eu tô muito feliz hoje. Isso daqui era uma coisa que me incomodava demais. Me incomodava. Me incomodava. Vir aqui e saber que poderia ter aranha, escorpião. Como achou escorpião aqui dentro. Agora, meu tio, ó. Passou todo, vedou todos os espacinhos. Pra que eles não entrem. Passou uma massinha em tudo aí. Vai passar um veneno bem forte aqui. Vai passar um outro veneno bem forte. Pra escorpião. Pra tudo quanto é tipo de bicho. Aqui também nas tábuas, ó. Vai organizar. Vai limpar tudo isso daqui, ó. Já limpou e vai limpar mais aqui, ó. Aqui deve ter escorpião também, ó. Você vai ver na hora que eu começar a fuçar aqui, ó. Barata, escorpião. O que não prestar vai jogar fora. Não vai ficar guardando nada que não presta aqui dentro. Que benção, né, gente? Que benção. Eu vou ter que ver com ele de passar uma massinha aqui, ó. Só nesse pedaço aqui, ó. Lá não. Lá não. Mas nesse pedaço aqui assim, sabe, ó. Passar uma massinha aqui assim, ó. Sabe? Já arruma um pouco mais. Dá um espaçamento um pouco a mais. Aqui também, ó. Dá pra tirar um pouco disso daqui, ó. Tirar esses e passar uma massinha aqui também. Sabe? Só pra ficar um pouco mais espaçado. Quando o voanésio tá passando por aqui. Tudo mais e tal. Graças a Deus, né, gente? Na hora certa tudo acontece. Vocês vêm? É nossa vontade também, né? Por que tem raiva ali? Por que não respeita a minha doença? É, é. Tentou levar ele comigo. O que que tá acontecendo? Eu falei que a gente vai almoçar aqui. Ele falou que quer uma abóbora d'água, Caio. Ô, você vai almoçar com a gente? Não, ela disse que vai mandar você ir lá comprar uma abóbora d'água. Abóbora d'água? É. E aonde que acha isso? Em qualquer que tanda tem. Abóbora d'água? É. É só você pedir pro homem. Falou, quero uma abóbora d'água. Ele já te entrega já. A melanciona. Aprendi agora também. Não tô gostando dessa ideia. Então, paciência. Fica aí pra descobrir. O que se tem... Se existe mais alguma abóbora d'água, não sei na melancia. Por favor, não tem mais nada no geladeiro. Não tem mais nada ali, por favor. Nossa senhora. Gente, essa é a verdadeira... Essa é a realidade da vida aqui, viu? Por frente das câmeras, é tudo lindo. Mas por fora, falta comida. A miséria. Olha aqui, gente. A geladeira já tá bem vazia. Ó que tandeira aqui. Ó que tandeira. Não tem uma fruta, ó. Que tandeira. Que tandeira. Essa é a verdade dos velhinhos de hoje em dia. Tá vendo? E aqui? Esse neto. O neto explorador dos redosos. Pra vocês, um bom princípio de ano. Que? Tá bom. Um bom princípio de ano. Onde você vai? Onde você vai? Vou dormir. Não, vão almoçar comigo. Vão almoçar com a gente? Não, vão almoçar, vô. Um pouquinho. Eu não vou. Eu não tô em condições. Peraí, vô. Ó, o que que tá acontecendo? Explica pra mim. Que eu não tenho um pingo de fome. Agora, se esperar um pouco mais tarde, é capaz de me dar fome e eu vou. Ah, ó. Eu passei da padaria e comprei um pãozinho gostoso pra você. Pão, come, quem quer. Ovo. Vamos almoçar. Hermosa Maria. Quer guia? Hermosa Maria, quer guia? Ô, Caio. Eu queria saber o que que era isso. Você podia beber? Ah, eu não acredito. Ele podia beber. Não achou que era guia? Só faltava, né, mano? Isso que é preto. Se ele quer rápido, pra ele é guia. Ele fala assim, ô, ô. Ô, Elza. Me dá um gole desse trem, meu. Me cimentou. Olha só o que eu tenho. O que que tem no meu? Depois da tarde eu vou lá comprar as coisas, pavô. Pode ser, vó? Você quer já agora? Não, que não. Hã? Ó, tomate, cenoura. Tá. Tomate, cenoura. É que tem hora que a gente compra e estraga, né? Você sabe disso, né? É, eu sei. Então vamos comprando aos pouquinhos pra sempre ter. Ó, a mortadela. A massa da Natália garante que a gente estragou. Vovô, você não tá legal mesmo pra comer? Não, dizer que eu tô com fome, não. Não posso fazer isso. Porque se eu for comer, não vai comer duas colheradas. Então, eu tô assustando. Um topo? Não, não. Come duas colheradas também. Pra mim ficar empanzinado. Vovô, hoje, você já tomou uma cervejinha? Nada. Nada? Não, graças a Deus. Até agora eu não tomei nada. Aquele suco de vinho. Vamos tomar, então? Não, não vou. Não, suco de vinho, não. Suco de vinho, não. Pra abrir o apetite? Não vou. Ai, eu vou pegar. Eu vou pegar. Aí, tá vendo, gente? Agora eu vou ocupar a filha pra recolher as roupas. Quer pegar lá? Não, porque eu não vejo que tá tudo enxuto. O que que ela quer que eu tome uma cerveja? Não, não quer, não. Não, não. Então vai buscar. É meu isso. Dobrei direitinho. Bom, eu vou tomar um choppies. Então me dá pra mim também. Mas, ó, depois você almoça comigo? Depois você almoça comigo? Eu não sei. Não vou garantir, não. Tá bom. Se for pra tomar choppies, tomar cerveja, tudo bem. Mas agora garantir de vai almoçar, não. Eu não vejo que tá acabado. Ai, turminha. Olha, é difícil, hein? Ovo ali não tomou nada hoje? Difícil, hein? Ai, que benção. Suco de uva? Ah, tomei um pouco de suco de uva. Que bom, hein? É refresco. É refresco. É refresco. Isso aqui? Não é? É, ainda não enjeita já. Não é choppies? Não é nem choppies, nem cerveja, nem nada. Ah, tá. Beleza. Bom, vamos pegar um choppiesinho lá. Quer dizer que... Macaco 17. Se eu tomar uma cerveja ou qualquer coisa ali... Macaco 17. Não é macaco 17? Ó, vamos repensar isso daí. Pera aí. É o bom que eu recebi hoje. Vamos repensar sobre esse negócio aí. Ah, gente. Mas que felicidade que eu tô aqui, rapaz. De ter conseguido ajeitar essa casa aqui. Vou colocar essas duas bicicletas lá pra dentro também, ó. Porque... Agora cabe mais coisa lá. Eu guardo as duas lá dentro. Começou a andar de bicicleta essa semana. Agora a moça vai entrar de férias na academia. Ó. Ó o que tá no jeito aqui. O corotão. Pegar um pouco do corotão lá pra nós. Eita. Eita. Eu dou esse copinho pequeno. Só. Só. Dá um copo maior. Isso aqui eu não quero. Não, pega. Ó. Ó. Pega aqui. Segura aqui. Segura aqui pra mim aqui. Segura aqui pra mim. Ah, vai, ó. Que isso, ó, vó. Me ajuda aqui, vó. Ah, esse vô tá feio de... Encosta aí, vó, pertinho. Feio de ver. Ih, deu. E uma vomitada. Oi? Pode dobrar esse aqui? Uma área. Tá vomitando o chope aqui. Meu Deus. Cuidado, vó. Vai cair. Não, vai. Agora coisa aí. Mas tu pica mais no cara. Aí, tá bom. Tá bom. Vai, ó. Agora eu dou uma picada. Deixa eu botar uma... Tá uma pau d'água. Tá. Coisa do... Ai, meu Deus. Vai, a toalha que eu te dei. Vai, vai, vai. Nossa, tá saborosa. Pega um copo grande pra mim. Não, pode ser esse aqui. Ó, vó, segura aqui, vó. Copo grande. Isso aí é muito pequeno. Não precisa ser grande. Vai enchendo aos pouquinhos. Tem que ficar segurando pra pôr o chope. É até que eu tô com a outra, eu tô filmando o celular. Tá bom, já chega. Tá mijando devagarzinho. Tá mijando devagarzinho. Põe lá também esse, vó. Põe lá. Tá ficando tudo lá. Pega tudo, cata tudo. Tudo lá. Ó, ó. Vai bebendo, depois enche mais um pouquinho. Já vou. Precisa de copo grande. Deixa aí, deixa aí. Isso. Tá bom. Tá certo. Nossa, tá uma delícia esse chopezinho, hein? Esse também? Vai ser bom. Ah! Ah, o quê? Ah, o quê? É isso aí, pessoal. Graças a Deus, tudo tá se encaixando, né? Tá tudo dando certo. A tarde vai ter mais reforma, vai mexer mais aí, ó. Já matou um monte de escorpião. Graças a Deus. Boa quinta-feira pra todos vocês. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira. Obrigado.